Eu gosto do patinete porque ele me fascina Ele fodde fodde... Tá cheio de novinha querendo me dar Você, você, você tá Você tá, você tá Você, você, você tá Não quer ser tacar buceta, você vai ter que dar o cu Não vai ser tacar buceta, você vai ter que dar o cu Pode empinar essa bunda, rouba a dona é a tutu Pode empinar essa bunda, rouba a dona é a tutu Pode empinar essa bunda, rouba a dona é a tutu Ótepinho essa bunda rouba do Neto DJ Patinet Eu gosto do Patinet porque ele me fascina Eu gosto do Patinet porque ele me fascina Ele fax, 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 fax Tá cheio de novinha querendo me dar Você, você, você tá É o DJ Party Você, você, você tá Não quer sentar com a buceta, você vai ter que dar o cu Não vai sentar com a buceta, você vai ter que dar o cu Pode empinar essa bunda, roubar a dona é a tutu Pode empinar essa bunda, roubar a dona é a tutu 24 por 48, minha favela vai tocar